Fala nação Tricolor, ligada no São Mais Bahia, que beleza, barbaça na área, estou aqui diretamente do Rio Poujuca, Itacemilim, Bahia, para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Ásia, para você, torcedor do Bahia, ficar momentíssimo bem informado, Se chegou, deixe o seu like, se inscreve aqui no sino, compartilha com o geral, pelo menos três conteúdos por dia aqui, você já sabe, é muito importante que vocês tenham sempre com o sino ativado para não perder absolutamente nada, e manda nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, na parada toda para dar aquela moral para a gente, um Xbet, se você ainda não apostou, não fez sua fézinha no jogo do Bahia, nas demais competições que tem por aí, em outros esportes, adiante seu lado, diversidade lá, absurda, confiabilidade também, vale a pena você apostar, e ainda tem o nosso código promocional exclusivo, o código BBMP, Quando você dobra o seu primeiro deporte, para começar o nosso plantão, Sormani, jornalista agora da ESPN, barra Fox, tem uma resenha ali, com o Orfinet, com o Nicola, falou sobre o trabalho de treinadores portugueses no Brasil, o desenvolvimento da safra, e quando foi falar sobre Renato Paiva, disse que o jornalista, amigo dele, lá do jornal Record, de Portugal, falou que Renato Paiva é o melhor português disparado do Brasil, inclusive o colocou na cima de Abel Ferreira, que é um dos dois libertadores, como Palmeiras, brasileiro e outras coisas mais. Será, tomara que na prática a gente veja esse trabalho através das conquistas, mas a gente já tem visto no dia a dia, na metodologia, na filosofia de trabalho, no relato dos jogadores, no partido e tudo mais, como ele tem desenvolvido um trabalho interessante, a postura do time é outra, é questão de tempo realmente para que as coisas possam se desenvolver da melhor maneira possível. Mas veja aí o que disse o Sormani nessa resenha sobre Renato Paiva. Eu só queria chamar a atenção para dois, três clubes do Nordeste, o Fortaleza e o Ceará fazem excelente trabalho, o Ceará caiu de forma absolutamente inexplicável, o time do Ceará era bom. Caiu porque o Dorival saiu. Também tem um pouquinho de participação nisso. Estava te provocando, mas o trabalho foi interrompido, né? Mas eu critiquei ele à época, eu critiquei ele, porque ele estava absurdamente esquecido em casa de pijama vendo televisão, entendeu? E o Ceará vai lá e coloca ele na vitrine. Ele virou persona num gata lá, né? O presidente do Ceará fez vídeo. Mas eu acho que com sentido, porque a saída dele quebrou o protocolo lá. O Fortaleza faz uma administração espetacular e os caras estão se reforçando bem de novo, contratando vários jogadores interessantes. E o Bahia, que ia bem, ia bem, mas... Não é uma SAF, né? Não, mas o fato de ter se juntado ao Grupo City é espetacular, cara. O Grupo City é o maior conglomerado. Como é que chama o técnico do português? Renato Paiva. Renato Paiva. Eu tenho um amigo que trabalha no jornal Record, lá de Lisboa. Ele falou que é disparado o melhor português que está aqui no Brasil. Disparado, o melhor português que está aqui. Trabalha muito bem com base, é um cara que estuda pra caramba. E no Nordeste, o torcedor, ele é fanático, né? Ele vai no estádio, ele consome. Os clubes pernambucanos também são assim. Infelizmente, os clubes pernambucanos se perderam, mas tem... Tanto o Santa, quanto o Náutico, quanto o Sport, são capazes de lotar o estádio sempre, enfim. Qual que é a mágica aí que o Fortaleza conseguiu? A administração é absolutamente profissional. Por exemplo, o Rogério Ceni foi importante na passagem. O Rogério, ele quase caiu nos seis primeiros meses de Fortaleza. Porque ele vai ao Fortaleza, o time perde o campeonato cearense, pro Ceará. E a relação do Rogério com os funcionários era péssima. Porque o Rogério foi à Fortaleza e quis reproduzir aquilo que ele vivia no seteiro do São Paulo. O horário é das sete da manhã, eu quero todo mundo aqui. Quem chegar atrasado vai ser multado. Isso vale pra jogador, mas vale pro funcionário, pra cozinheira. As reclamações que ele fez recentemente no CT do São Paulo foram reclamações que ele fez no dia a dia. E os funcionários no Fortaleza não estavam acostumados com isso. Os caras tentaram derrubar ele. O presidente Marcelo Paes foi forte e falou, não, eu fico com o Rogério Ceni. E aí, os caras fizeram uma ampla reformulação, melhoraram o CT, investimento de menor escala. Mas com muita sabedoria, cara. O Fortaleza chegou a correr risco de rebaixamento no ano passado. Eles ficaram na lantera. Ah, por causa da Libertadores. Mas no segundo turno fizeram... Mas é isso que eu queria chamar a atenção. Era momentâneo. Mas essa coisa de momentâneo era complicada. Pode ser, é, claro. Isso aqui que o Fortaleza fez. Primeiro ele manteve um técnico que é muito bom. O Juan Pablo Voivoda é excelente. E aí, confiar no trabalho do cara. E depois as contratações. Eles foram buscar o Galhardo, que ajudou. Eles foram buscar o Caio Alexandre, que já havia jogado no Botafogo, que ajudou. Pequenos reforços que deram uma melhorada no time. E pra essa temporada também eles foram buscar o Ipikachu, que sempre vai bem lá. Alguns outros... Bruno Pacheco, eles pegaram pra lateral esquerda. O João Ricardo, que era goleiro do Ceará. Enfim, são nomes interessantes. Acabaram de fechar com Pochettino e estão fechando também com um cara chamado Luchero. Centroavante argentino, que estava no colo-colo. São bons trabalhos. A gente consegue hoje diagnosticar bons trabalhos também fora do eixo Rio-Samparo. Isso é bem legal. É claro, deixa ainda mais competitivo. Só pra lembrar, pela primeira vez na história dos pontos corridos, um time que terminou em último lugar no primeiro turno, né? Escapa do rebaixamento. Escapa do rebaixamento. Isso foi a primeira vez que aconteceu. O Fortaleza foi o último colocado. Foram 14 rodadas na lanterna. Caramba. E pegou pré-libertadores. Exatamente. E outra coisa, a tranquilidade com que o Voivoda... Mas ele não teria essa tranquilidade em um clube aqui do... Exato. Mas lá tem pressão também, cara. Tem pressão. É que a gente está distante, cara. Exato. Mas os caras foram firmes. Firmes. Nessas coisas assim. Quando o Voivoda acabou o contrato dele... É. O Corinthians foi atrás, o Atlético Mineiro foi atrás... Eu acho até que o Santos foi atrás. O Santos foi atrás... Eu vou ficar aqui, pô. Ele decidiu ficar lá. Eu quero. Ele decidiu ficar lá. Eu tenho tudo o que eu quero. A cidade é uma delícia. Muito melhores. Muito maiores. Sim. É assim. A gente, às vezes, tende a achar que a pressão é menor. É óbvio que não dá pra comparar com o Flamengo e o Corinthians, né? Onde a repercussão é gigante. Mas outro dia, em meio à pandemia, eu coloquei o Marcelo Paz pra dar uma entrevista lá no meu canal. E ele tinha uma Enderson Moreira como técnico. Cara, a pressão que ele sofreu durante toda a live pra mandar o Enderson Moreira embora, cara. A gente tem... A gente distante, a gente tende a achar que é tudo mais tranquilo. Mas o bicho pega em todo lugar. Porque o torcedor é fanático, o torcedor é apaixonado, né? É o que muda é a quantidade. Você tem 40 milhões de rubro-negro, você tem 30 milhões de quarentianos e por aí vai. Mas até no Carindé, vai trabalhar mal se você vai sair no Carindé tranquilamente. Não, lá também o bicho pega pra caramba. Entre outra informação do nosso botão de golou de hoje, as atividades do time sub-20 do Bahia, depois da eliminação na Copa São Paulo de futebol júnior, foram retomadas. Agora, com o novo treinador, o Rogério Ferreira, que estava no sub-17. Ele está comandando a equipe sub-20 após a demissão de o jogo de Sistão, que é passagem aí por Vasco, Corinthians, mas acabou não saindo muito bem aqui no Bahia, não. O Rogério Ferreira passou pelo Palmeiras durante um bom tempo, conseguiu desenvolver um bom trabalho no sub-17, inclusive com a campanha de semifinal de Copa do Brasil sub-17. E, enfim, a tendência é que ele consiga sair bem também no sub-20. Tomara que ele saia bem e a gente possa colher os frutos desse trabalho de Rogério Ferreira. As atividades estão pra serem retomadas aí depois da eliminação na Copinha. É frustrante, né? Mas, assim, pelo que o time mostrou na Copinha, foi até longe demais. A verdade é essa, né? Pra ser bem sincero, foi mais ou menos isso. Enfim, vamos torcer e acreditar que as coisas vão se desenvolver melhor agora com o grupo City. Tem uma grande preocupação na base. O Bahia tem contratado alguns jogadores de 15, 16 anos pra o sub-17, além dos jogadores já formados por aqui, que passaram por todo o processo de iniciação. Valeu? Vamos juntos. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Até a próxima. Forte abraço. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Maio do Nordeste. E você? Eu nunca tive a falta de baralho. Não.